Olá, me chamo Matheus e hoje eu vou mostrar como funciona a plataforma da Rede Inspire. Mostrar nossos recursos, como que você pode utilizar. Essa plataforma, ela é disponível para as igrejas filiadas à Rede Inspire, tanto para o pastor quanto para a sua equipe ministerial. Atualmente temos mais de 16 mil recursos disponíveis para abençoar e edificar a sua igreja, tanto com séries de mensagens, estudos para grupos, mensagens para juventude, ministério infantil, treinamentos e mentorias. E hoje eu vou te mostrar como que você pode aproveitar e usar essa plataforma. Vem comigo! Essa é a entrada da nossa plataforma. Essa aba destaques é o que nós indicamos naquela semana. São conteúdos novos, treinamentos novos que a nossa produtora produz, materiais que estamos falando durante aquela semana. Eles podem ser um pouco mais antigos ou os mais atuais. Por exemplo, na semana Dia das Mães e Dia de Páscoa, nós colocamos materiais específicos que falam sobre isso. Então, para você ter um acesso mais fácil, mais rápido, nós vamos colocar aqui nessa aba destaques, para você poder encontrar o material com maior facilidade. Descendo a tela, nós vamos ver os nossos menus principais, onde nós vamos encontrar alguns dos nossos conteúdos. Então, na aba mensagens, você vai encontrar todas as mensagens que nós temos aqui na Igreja da Cidade. Importante dizer que são mensagens avulsas neste menu. O que são mensagens avulsas? São mensagens que são ministradas em apenas uma celebração. O tema se inicia e conclui na mesma celebração. Eu quero te mostrar como os recursos são disponibilizados. Eu vou escolher aqui uma mensagem que tivemos recentemente. Sobre a esperança, um novo amanhecer. As artes editáveis são no formato de Photoshop. É um programa da Adobe que precisa de uma assinatura. Caso a sua igreja não tenha este recurso, este programa, nós liberamos as artes em JPEG ou PNG. Mas um detalhe, nós enviamos a arte sem logo da igreja, sem foto dos nossos pastores, sem data, sem horário, sem local. Por quê? Porque você pode utilizar essa imagem para editar em uma plataforma gratuita, como o Canva, por exemplo. Então você pode baixar essa imagem e utilizar. Também liberamos o esboço online, que é para o seu membresia. Então ele está tanto em Word e PDF, como também no Illustrator. Liberamos o GC, que é um formato de slide para você utilizar no seu culto online. Ou se a sua igreja também utiliza telões, que precisam de necessidade de câmeras. Caso a sua igreja tenha câmeras para transmitir durante a celebração, nós também disponibilizamos o GC. Também disponibilizamos a mensagem para o pregador. Qual é a diferença da mensagem do pregador para o esboço online? O esboço online é para a membresia e mais condensado. A mensagem do pregador vem mais detalhada, tem mais análise, tem mais versículos, tem mais conteúdo. Tudo isso para te preparar melhor também. E temos o slide padrão, que é o slide em formato quadrado, 4x3, e o slide wide, que é o slide em formato de televisão, 16x9. Tudo isso sem o logo da igreja, sem nada da igreja da cidade. Matheus, mas eu quero ver o conteúdo antes de baixar. O que eu faço? Você pode clicar nessa lupinha aqui ao lado. Ela não conta como um download. E você vai verificar antes de baixar o conteúdo. Você pode descer a tela, ler o conteúdo. Legal, Matheus, gostei do material. Como eu faço o download? É simples. Basta clicar nesse ícone aqui ao lado. Nós também disponibilizamos a mensagem que foi ministrada em nossos cultos. Então, se você quer ver como o pastor fez aquela dinâmica, como ele abordou aquele assunto, basta você clicar no play, que ele vai te direcionar para a nossa celebração, e como aquela mensagem foi ministrada. Basta você dar play, e você vai conseguir assistir a nossa celebração. Ao lado, nós temos as séries de mensagens. São mensagens que são desenvolvidas em 3, 4, 7, 10 semanas. Séries de mensagens, normalmente, aumentam a frequência da membresia nas celebrações. Por ter uma continuidade, por falar do mesmo tema, por ela se complementar. Também é uma excelente estratégia para abordar assuntos grandes, mas não apenas em uma administração. Na aba Recursos de Grupos, você vai encontrar todos os materiais. Para grupos, pequenos grupos, células, treinamentos, estudos para crianças, para adolescentes, para adultos. Na aba de Juventude, você vai encontrar materiais de séries de mensagens para juventude, para adolescentes, para jovens universitários, para jovens casais e para jovens solteiros com mais de 30 anos. Um pouco mais abaixo, você vai encontrar o menu de faixas etárias. São ministérios divididos por idade e também por sexo. Então, o que você vai encontrar lá? Material para Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério de Casais com Filhos, que não são jovens casais, mas Ministério para Terceira Idade, material para Ministério de Empresários. Todo este conteúdo está categorizado e reservado ali para você. Ministério Infantil, separado por faixas etárias. Como é isso? O material para bebês de 0 a 2 anos vai estar em uma categoria, o material para crianças de 2 a 4 anos em outra categoria, de 5 a 9 anos em outra categoria e de 10 a 12 anos também em outra categoria. Porque são fases diferentes, nós entendemos isso e por isso nós também dividimos esse material aqui para você. Na aba de propósitos, vamos encontrar materiais ministeriais e recursos também disponíveis para essas bases. Quais são essas bases? Adoração, comunhão, discipulado, missões e serviço. Então lá você vai encontrar, por exemplo, curso para batismo na área de comunhão, curso para integração de membros, também na base de discipulado. Você vai encontrar esboços de ministérios, como que aquele ministério funciona. Todos os materiais que nós utilizamos aqui na Igreja da Cidade para realizar um espetáculo, um alto de Páscoa, são compartilhados aqui nessa aba propósitos. Campanhas. O que são campanhas? Campanhas nós falamos que é um tripé. Normalmente uma série de mensagens só carrega as mensagens ou juntamente com o estudo de grupo. Mas a campanha, ela envolve toda a igreja. Então envolve uma sequência de séries de mensagens, estudos para grupos que abordam o mesmo tema, mas não falam a mesma coisa que foi falado no domingo, e também a leitura de um livro que complementa tudo isso. Um pouco mais abaixo temos o 30 Semanas Brasil. Ele foi inspirado nos celebrando a recuperação do pastor Rick Warren, lá da Settleback Church, nos Estados Unidos. É um ministério terapêutico que visa a recuperação, o cuidado, a cura nas áreas de vícios, pecados escravizadores, nas emoções. É um ministério fantástico e nós como Rede Inspire também aplicamos e enviamos os nossos treinadores para aplicar esse ministério na sua igreja. Basta entrar em contato conosco. Recursos de igrejas filiadas. A sua igreja também pode colaborar com a Rede Inspire. As igrejas que fazem parte da Rede Inspire e produziram algum material, elas podem nos enviar, desde que estejam num padrão adequado, muito bem feito, muito bem estruturado, e compartilhar com as outras igrejas da Rede Inspire. Webinar. Toda semana temos um webinar novo aqui na nossa plataforma. A nossa produtora produz um treinamento específico de acordo com as demandas da igreja e depois de editado o treinamento, nós colocamos aqui nesta aba webinar. Vamos ver aqui um treinamento sobre gestão estratégica de voluntariado com o ministro Marcos Sanches. Você vai ter acesso ao slide que ele produziu e utilizou no treinamento. E para assistir o treinamento, basta você clicar no play que você vai conseguir assistir. O treinamento completo, editado, com som de qualidade, com uma imagem de qualidade, totalmente disponível para abençoar a sua igreja. Então você pode assistir o treinamento, baixar os materiais de apoio e aplicar tudo aquilo que você assistiu na sua igreja. Lembrando que assistir ao webinar não vai deduzir nenhum download da sua conta. Então você pode assistir quantas vezes você quiser. A aba de treinamento ministerial são os nossos treinamentos gravados. Eles não foram feitos ao vivo, então nós colocamos ele totalmente editado na nossa plataforma. São treinamentos mais curtos, de 15, 20 minutos, mas em série, para você poder aplicar na sua igreja também. Sempre verifique os novos treinamentos na aba de treinamento ministerial e também de webinar. Material de conferências. Temos diversas conferências aqui na nossa igreja. E às vezes você não tem aquele esboço de uma mensagem que tanto te impactou. Nós pegamos esse esboço e colocamos aqui nessa aba de conferências também. Material para retiros. International. Caso você tenha um ministério para servir as pessoas que falam da língua americana ou inglesa, aqui estão os materiais já traduzidos. E futuramente também o espanhol. Aqui na barra Fique Por Dentro, no final da página, nós vamos ter o uso de nomes e logomarcas da igreja da cidade, o que você pode usar de logomarca, o que você não pode usar. É importante que você lê esse material com muito cuidado e atenção. Nessa aba também temos o ícone de Queremos Orar Por Você. Nós temos um ministério incrível que está sempre orando por você e pela sua igreja. Mas caso você tenha um pedido específico, você pode colocar aqui que nós vamos orar por você. Também colocamos aqui nessa linha as nossas agendas. Próximo treinamento, a próxima conferência, quando teremos o próximo encontro. Tudo isso fica nessa barra de Fique Por Dentro. Ficou alguma dúvida? Estamos disponíveis para te ajudar. Deus te abençoe e até a próxima.